Bora, peguei o kit Vampire aqui, ó Kit novo tá bufado, pra quem não tá ligado, ó Vampire, vocês tem duas hotbars de vida, tá ligado? Não, é que eu tô cansado mesmo, mano Mas vamos jogar aqui, tentar ganhar uma zinha É, o Vampire agora, vocês tem duas hotbars de vida, tá ligado? E é isso, basicamente, o kit é esse É, difícil de dropar, tá ligado? Bom, pra quem é iniciante aí, não consegue tankar muito bem Mas, tipo assim, se for pra pensar, mano Você não vai gastar menos sopa, tá ligado? Você vai gastar menos quantidade de sopa do que o cara, velho Só vai ser mais difícil de dropar Será que é melhor que o Boxer? Eu acho que ainda assim, não O Boxer continua sendo melhor O Boxer é completamente quebrado, mano Eu acho que o Boxer ainda é melhor, mano Mesmo tendo isso aqui tudo de vida Se você colocar um Boxer e um Vampire do lado do outro, velho E o Boxer dá mais dano também, né? Então... Acho que o Boxer ainda é melhor, velho O Boxer tanca muito fácil Tipo assim... A curto prazo, se for um PvP curto, o Vampire é melhor Mas se for um PvP longo, o Boxer vai ser mil vezes melhor, velho Porque o Boxer tanca sempre Tanca todos os danos O Vampire tanca um pouquinho de dano, são todos O dano do Flame ainda tá quebrado? Cara, tô sentindo normal aqui agora Tava com um problema de... Tá meio com um delay nos hits, tá ligado? Hit Detection tá meio estranha Mas acho que arrumaram, velho Vocês se mexeram hoje, ontem, sei lá Tá ligado? Mas o dano em si tá bom, mano O dano das espadas e tal, tá certinho agora Tava só com esse problema aí de ter um delay entre os hits, tá ligado? Tinha um delay que você batia no cara E o cara não tomava dano Tinha esse problema só, mas o dano tá normal O dano em si, tá ligado? Tipo, a quantidade de vida que você vai perder Na hora que eu morri no buraco ali, acho que foi um Stomper, mano, sei lá Tinha uma época que tava dando 5 Cora com espada de pedra É, esse era um bug que tinha, mano Era um bugzinho Aí colocaram esse delay entre os hits Mas aí ficou ruim Agora eu não sei como é que tá, não O que é que eles fizeram? Não sei se eles mexeram, né Mas eu acho que sim Como você faz pra levar todos os spots de seu pano inventário rapidão? Me responde aí Como assim? Mano, explicou melhor Não entendi Arrumaram armadura? Isso aí já tem tempo que arrumaram Mas a armadura tá certinha agora Tava com um bug que a armadura não funcionava Agora já tá certo Ficou tipo um dia só esse bug, eu acho, velho Qual client? Lunar Lunar client Tem um cara subindo ali de grappler Subiu Eita, ia falar em tanque? O cara era tanque Quando você toma o seu pano não precisa dropar Ah, tá É tipo assim Você Clica duas vezes no item, tá ligado? Que ele junta, ó Por exemplo Deixa eu espalhar potes aqui, ó Se eu clicar nele duas vezes rápido, ó Ele junta tudo Aí você vai e coloca de novo, entendeu? Aí ele junta assim Ó Entendeu? Dá dois cliques que ele junta Isso é muito bom, mano Principalmente quando você deixa o pote aqui já, ó O inventário já abre aqui, ó Na direção do pote, tá vendo? Aí é só o inventário juntar Que aí é mais fácil Pra não ter que fazer kick drop, tá ligado? Nossa, tem uma rapaziada aqui, né? Deixa eu ver nesse cara aqui debaixo Minister PQSTOU COM O ZUNI KKKKKKK GG Tem uma galera aqui, velho Vou pegar esse Cellbit aqui Já ele fica comendo aqui, viu? O que é o time de King aqui, velho? Matei Será que o dano tá bugado? Eu acho que eles arrumaram o delay, mas voltou o problema de dar dano alto do nada, ver esse pai. Os caras tão droppando muito rápido, mano. Tô achando que tem alguma coisa errada aqui. Vou tentar atrapar esse cara aqui. Atrapadinho. É boa. Sol? Que sol, mano? Dano do sol? Ah, meu Deus, velho. Ele é um vampiro, né? Puta merda. A piada do cara, mano. Claro, o vampiro morre com o sol e alho. Vou te mostrar o alho daqui a pouco. Andar da era, venenado. Ih, o Fuero. Vou matar, vou traçar. Vai, Perifenton. Tem que atacar o Fuero, bem tranquilo, tá vendo? Mas tu vai gastar, tipo, a mesma quantidade de sobra, mano. Só é psicológico. Porque tu vai botar o mesmo dano que o cara normal tomaria, tá ligado? Do Black na voz. Ih, morreu. Eu acho que ele era iniciantizinho, vai dar uma mini herandinha ali e tal. Vai tomar no machado, GG, mano. Tá dando meio coração aqui. Tem coisa visto Fuero aqui, puta, sabe? Tem o Fuero, né? Tchaca, vai. Olha o Davidson, cara. Tira a armadura. Botei sem querer, hein? Na hora de fazer refil. Só pra não, Davidson, na moral. Ela sabe que é foda. Vem sentando pra mim. Do Black é muito bom, né, cara? Ele só lança uns funkzinhos gostosinhos, cara. Envolvente assim, pô. Vai fazer merda. Duro pra fazer merda. Que é isso de Cree, hein? Agora eu chego aqui e já te mato, né? Trocarinho aqui. Sem item, eu acho. Já pego o Recraft aqui. Só uma galera aqui, velho. Várias queixas de você. Deixa eu pegar esse Recraftzinho aqui de cocobinho. Tem pouquinho, mas eu vou levar. Kendo. Faleceu. Faleceu. Cara, ficou na lava ainda, velho. Não foi, ó. Vai, eu esqueci de você. Oi, Snipe. Faleceu. Faleceu. Coloca a ATX-T mais antiga que tu tem. Agora vai focar, palhaço. Faleceu. 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 Várias queixas de você. Cara, cangara também? Cangara, espia, ser echei. Faleceu. Gostoso aqui. Faleceu. 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 O cara só sai partícula, velho. Acho que é meio tento de matar, assim. O cara não tá matando. Meu Deus, que bomba. Carinha aqui. Um de sharp também. Vai. O cara deu a volta. Ninguém vai te ajudar, não, cara. Fica suave. O cara nem revida, né, velho? Só tenta. Tá falando que eu tô de hack. GG. Spark eu tô, maninho. Morre. Batei. Aí virou a bússola. Isso aqui é fake. Mas, vambora. Parece um time bem grande aqui. Cangara e ficha, mano. Primeiro explodiu. Pô, explodiu todos os itens, velho. Explode não, Juninho. Que crime. Vou matar aqui esse cara. Ou se puxa, assim. Hugo, você está calmo hoje? Eu já tô tranquilo e calmo. GG. GG. Vai pular, maninho. Nossa, que daninho, papai. Ah, é um sharp é p***, tá? Tentar pegar ele de um jeito que eu tenha vantagem, velho. Curtiu a cor da textura? Foi inspirado na cor da... É isso, pô. Ficou boa. O cara saiu. Quem tá dando follow eu já vejo, rapaziada. Quanto tempo falta pra eu fechar? É o p***. Nada legal isso aqui. Sai fora a água, sai. P***. Tu veio aqui pra isso. Para um sharp. Valeu pela espada. Esse DRock ser streamer é... GG. Nossa, 10 kills, mano. Foi mais rápido. É.